Fala galera, bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Gente, é o seguinte Hoje eu já vou começar o vídeo no pique aqui Aconteceu uma situação um pouco engraçada O meu amigo que grava comigo aqui no canal Ele esqueceu o celular dele aqui em casa É esse celular aqui ó Inclusive tá até acabando a bateria Mas ele esqueceu esse celular aqui E sei lá, eu tava assim deitado aqui Tava trocando ideia com ele, ele falou que esqueceu E eu tive a brilhante ideia de fazer uma trollagem com ele É exatamente a trollagem que vocês viram aí no título né Eu vou congelar o celular dele e vou jogar pela janela Só que tem um detalhe que eu tenho que explicar aqui no vídeo O que que acontece? Eu vou falar com ele que eu não achei o celular dele aqui em casa Ele disse que tem certeza que tá aqui em casa Porque ele só veio pra cá e voltou pra casa Então tipo assim, não tá lá, deve tá aqui provavelmente Então eu vou falar com ele que eu não tô achando o celular dele de jeito nenhum Vou esconder o celular dele E amanhã quando ele vier aqui pra gente gravar Ele vai ficar procurando o celular dele Ele vai ficar um tempão procurando o celular dele E é aí que tá a trollagem Eu tenho aqui em casa esse celular Que já tá estragado já na verdade Ele nem funciona mais Só que é branco Igualzinho o celular dele que é branco também Ele é um pouquinho menor Mas é quase igual, tá vendo? É muito parecido E isso pode virar uma vantagem O que que eu vou fazer? Eu não vou congelar o celular dele Até porque é sacanagem né, velho? O celular do cara Eu não tenho dinheiro pra comprar outro celular pra ele Então eu vou congelar esse celular aqui Que é o meu que tá estragado E quando ele chegar Ele vai procurar o celular dele e tal Eu vou ajudar ele a procurar o celular dele E aí eu vou pegar esse celular que vai tá congelado E vou... Não vou nem dar tempo né, dele olhar muito Porque senão ele vai ver que não é o celular dele Eu vou pegar e vou jogar pela janela do meu prédio Pra quem não sabe eu moro num prédio né Como eu mostrei pra vocês no vídeo aí Que eu fiz um tour pela minha casa Que não é uma casa né, na verdade é um prédio E enfim, eu vou pegar esse celular Vou congelar ele E vou jogar pela janela do meu prédio E aí, meus queridos Aí é que tá né Vamos ver qual vai ser a reação dele Se ele vai ficar muito bolado Se ele vai paralisar Sei lá O que você faria se alguém fizesse isso com o seu celular? Mano, eu ia ficar paralisado Eu ia ficar tipo assim Por que que você fez isso? Mas enfim Vai ser uma trollagem legal Porque não vai prejudicar ele em nada né Na verdade vai prejudicar eu Que tô com o celular estragado Então vamos lá Vamos congelar o celular dele Mas Deixa um like no vídeo pra mim Bom, deixa o like aí pra mim Não custa nada pra vocês deixar um like pra mim Por favor, deixa um like Eu tô fazendo vídeo todos os dias aqui pra vocês no canal E não é fácil galera Não é fácil Mas é muito bom ver vocês gostando Apoiando os vídeos que a gente posta Então deixa um like aí Que não custa nada Por favor Vai me motivar muito a gravar vídeo pra vocês E enfim, não custa nada né É só descer o mouse e clicar no like Demorou? E gente, é o seguinte Pro vídeo não ficar muito grande Eu vou colocar ele pra congelar E eu só volto amanhã Pra gente ver ele já congelado né Porque demora Mas Durante o processo de congelamento Eu vou mostrar pra vocês lá nos stories Como é que vai ficando e tal Só pra quem quiser ver um pouco mais detalhado né Essa trollagem Eu sempre faço isso com os vídeos aqui do canal Sempre gravo umas cenas extras Pro meu Instagram Então já me segue lá É isso que tá aparecendo aí do lado pra vocês Porque Enfim Se vocês gostam né De ver os making of As coisas por trás das câmeras Eu posto foto pra vocês Eu gravo toda a minha vida lá Então Me segue lá que não custa nada Demorou? Mas então vamos lá Vamos congelar esse celular aqui Porque senão não dá tempo de congelar né Eu não sei quanto tempo vai demorar Pra fazer um blocão de gelo Mas Vamos tentar fazer isso lá Então tá aqui galera Eu vou usar esse pote aqui ó Eu vou encher de água Até aqui mais ou menos E aí eu vou colocar o celular aqui E deixar ele congelando Tá encher aqui de água Então Nossa Ele começa a ficar pesado né De tanta água Eu vou botar bastante água Pra virar um bloco gigante de gelo Eu acho que vai ficar mais fácil né Aqui eu acho que esse tanto de água aqui Já tá bom No topo praticamente Aqui ó Eu vou colocar o celular aqui Ai meu Deus Que dó fazer isso com o iPhone velho E esse iPhone não é a prova d'água né O problema é que ele vai ficar no fundo né É que ele vai ficar no fundo Eu vou pegar aqui essa tampinha E vou colocar aqui ó Eu coloco a tampinha aqui no meio Ela boia velho Meu Deus Calma Eu vou colocar o celular em cima da tampinha E vou pôr a tampinha aqui no meio Peraí que tá difícil de fazer isso com a mão Eu vou fazer com as duas e já volto com a senha Aí galera Consegui fazer ó Coloquei a tampinha aqui de baixo Tá vendo Ele não tá mais na base do pote O ruim é que vai ficar com a tampinha embaixo né Mas isso aí não é problema não Qualquer coisa a gente tenta tirar do gelo Mas o importante é ficar com o iPhone dentro do bloco de gelo Agora eu tenho que colocar ele dentro Só com a mão Acho que não vai dar muito certo Porque a tampinha ela tá quase subindo Então eu vou colocar lá com as duas mãos E quando estiver lá eu mostro pra vocês Aí galera Coloquei ó Esqueci de mostrar pra vocês colocando aqui Mas eu já coloquei tem um tempinho E já dei uma casquinha em cima também Olha o celular ali ó Custei pra colocar a tampinha aqui embaixo Olha aqui a tampinha embaixo Custei pra colocar mas consegui Então vamos deixar aí agora e amanhã Vamos ver como é que vai tá Galera Olha só o resultado Do celular no pote Olha isso velho O gelo deu mesmo Sei lá Uma barriguinha aqui O pote deu uma barriguinha aqui Mas olha isso velho Ficou muito perfeito mano Olha isso Olha esse resultado É um celular No meio de um bloco de gelo mano Tá agora o que eu vou fazer Antes dele chegar Ó Vocês viram o barulho que deu? Não sei o que foi isso não Mas enfim Antes dele chegar Eu vou tirar o bloco daqui Vou deixar o bloco inteiro ali dentro Pra ficar mais fácil né De quando eu for pegar E jogar da janela O bloco já vai tá fora do pote e tal Não vai precisar tirar o pote né Porque se eu for esperar até tirar do pote Ele já vai ver que não é dele Então vamos tirar ele do pote aqui Eu vou ter que molhar ele Pera aí Olha só Ah Ele não precisou molhar gente Olha Ele já saiu inteiro Olha isso Olha que doido o celular lá dentro Olha Olha como é que tá Olha o efeito Meu Deus Criou tipo uns negócios em cima do celular Parece que paralisou o tempo lá dentro Olha Que doido mano Eu vou colocar lá então Pra não ficar pegando e derretendo o gelo Beleza galera Agora eu já tirei Já coloquei o bloco de gelo inteiro Lá dentro do congelador Já tá tudo preparado Pra quando ele chegar A gente fazer essa trollagem Então agora é só esperar ele chegar Ele diz que já tá vindo já Ele mora aqui pertinho Então quando ele chegar Eu volto com vocês Demorou? Uh Galera ele chegou Ele acabou de bater aqui em casa Então eu vou lá Abre pra ele Tô nervoso Tô nervoso Mas vamos lá Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer Eu vou fingir que eu tô gravando um daily vlog E vamos ver Se ele vai acreditar né Ah colega Colega Salão Já era um dailyzão aqui já Maroto Onde mais? O meu celular Ô Zé Não achei Nossa já chegou falando de celular Já O cara não aguenta ficar sem celular É a noite toda Mas é que se você for parar a pensar Ontem O Instagram e o WhatsApp Tava meio bugado Então tipo assim Já não dava pra O que aconteceu? Ficou Tipo assim Não dava pra postar foto Não dava pra mandar áudio Não dava pra fazer nada Só dava pra mandar mensagem Não sei o que aconteceu Tem gente que fala que é por causa daquele negócio que aconteceu lá na escola Aquela tragédia Só que no jornal falou que era fake essa notícia Então Mas você não acha Já tá procurando? Ué Tem cara atrás Você nunca odeia Esqueci Foi aqui Última vez que você viu ele Foi aonde? Foi aqui Por isso que eu vim pra cá Aqui no quarto? Mano então procura aí Porque eu já procurei Já revirei o quarto inteiro Você olhou de balacão? Não achei Olha aí Zé Não tá aqui Não tá mano Não tá em lugar nenhum Como que sono mano? Sumiu Já tentei até ligar pra ele Mas eu acho que ele acabou a bateria Porque não deu Não sei Ele fica sempre no silencioso Zé Sério? Sério Meu também fica sempre no silencioso Ah mano Vai ter que comprar outro né? Fioti Ele já é ruim mano Você achou o celular dele? Acho que não Mas sem graça Você não achou não Zé? Achei não Por que você tá rindo então? Ó você acha que eu achei mano? Você acha que eu sinto que tá esse celular? Uai ele tá no seu quarto Uai mas Procurei mano Não te notou Acontece mano Às vezes é uma coisa boa Às vezes isso é um sinal falando assim ó Você tá ficando muito no celular Mas como que perdeu o celular? É bom? Não Realmente né mano? E agora? O que você vai fazer? Não sei não Mó triste Não mas Ele tava mó triste galera Mas tava aqui nessa casa Nós já comecei o dele vlog Com o celular perdido Esse dele vlog tá prometendo hein Não tava aqui Deve tá aqui ainda Em algum lugar né? Às vezes quando Eu for Sei lá A gente for dar uma faxina aqui A gente acha Se a gente não molhar ele né? É Porque a gente vai lavar Às vezes molha o celular Sei lá Só tô falando Não tô Jogando praga nenhuma Abri essa janela Porque tá calor Será que eu esqueci Que foi aqui mesmo? Não sei se foi no seu quarto Foi aqui nessa casa Mano não sei véi Vamos procurar aqui na sala Mano não tá aqui na sala também Não tá aí no lugar nenhum Por que fez graça? Porque tem um tripé na cozinha Ô mano Porque eu tava gravando o dele vlog Eu tive que lavar um pouco da louça Olha aqui na sala Procura aqui na sala Pode ser que tá aí Porque eu não procurei direito na sala Galera eu vou pegar Mano Não é esse aqui não? Ô Zé Você tá me zoando Você congelou o negócio Não mano Eu achei ele ali agora Tava dentro da geladeira Como que você achou? Ah Você deve ter abrido a geladeira Pra pegar comida E aí Congelou Ó mano Você não quer mais não? Não Como que eu vou usar isso? Dá pra usar mano Dá pra jogar Tá até pingando a água dele Nossa Tá muito gelado Ah se você não quer mais Eu vou jogar ele fora então Eu vou jogar ele pela janela Eu vou jogar Ó Eu vou jogar Eu vou jogar Ai Eu vou jogar Ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele caiu lá embaixo Não quero nem ver não Mano ele caiu lá embaixo Ele caiu na garagem Não Eu não quero nem ver Véi foi mal Véi Mano Não mano Não fica bolado comigo não Como que não fica Zé? Vem aqui pra gravar um negócio Aí você vai e faz isso Zé? Vamos lá ver como é que ele tá Pelo menos Às vezes ele sobreviveu Nem é tão alto Você mãe tava num bloco de gelo Você tem que queimar tudo por dentro Nossa véi Ah não sei Foi sem querer mano Não vamos descer lá embaixo Vamos ver como é que foi Você Você também Você ficou Me empurrando Era gelo Escorregou da minha mão Não mano Não mano Vai embora não Pera aí calma A gente vai descer A gente vai ver como é que tá lá embaixo Mano não fica bravo Não precisa ficar bravo Vai dar tudo seco Eu te dou um celular novo Qualquer coisa Não mentira Eu não tenho dinheiro Mas foi você Foi culpa sua É foi Nossa Olha o resultado Mano Que isso Zé? Olha o resultado Não Já derreteu uma partisona né Olha aquele aqui Não é o meu não Zé Você acha que eu ia jogar seu celular na janela Lógico Tá doido Mano sabe o que é mais incrível Que não quebrou o celular Não quebrou nada Zé Não quebrou Não fez nada Ele já tava meio trincado na tela Já tava tudo Mas também o bloco de gelo Espirra Olha isso Meu Deus do céu Tá gelado demais É gelo né mano Eu acho que tá gelado Mano Olha isso Tem gelo até dentro do buraquinho Meu Deus Não O bloco de gelo era bem maior né Só tem agora esse pedacinho Peda assim Aqui 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 Mano Só que seu celular Eu não achei mesmo não Como que você não achou? Você tá aqui dentro Sumiu mano Lá em casa Não sei não Você vai ter que procurar Ah não Você tá de graça comigo Tô zoando Você acha Aí sim Tá lá em cima Olha aqui gente A tampinha que eu usei Pra segurar o celular né Olha lá Ela ficou congelada Até dentro dela Mano que doido Que da hora Me dá esse celular Que esse celular Dá pra trollar muita gente ainda Enfim galera O vídeo foi esse Eu amei Essa trollagem Ele caiu direitinho Na trollagem Tipo assim Deu 100% certo Tudo do jeitinho Que eu imaginei O celular tá muito gelado Parece que tipo assim Tá congelado por dentro dele também Mano Tá muito doido isso aqui Enfim Entra lá no Instagram Pra você ver os stories Da saga tentando coisar Esse negócio aqui Eu gravei hoje de manhã Eu acordando e vendo Como é que tava e tal Se inscreve no canal Se você não for inscrito Não esquece de deixar o seu like Por favor Porque fala sério Valeu a pena mano Eu congelei um iPhone Enfim Amanhã tem vídeo novo Depois também Depois e depois Tem vídeo todos os dias Aqui pra vocês no canal Não percam nenhum Demorou? Se você perdeu algum Entra no canal aí Que tá tudo aí Pra vocês assistirem Demorou? Então é nóis Um beijo Amo vocês